Fala, meus amigos, que são meus seguidores inscritos no canal Mentoria para Dedetizadoras. Mas para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Nicolas, sou formado em Química, especialista em controle de pragas urbanas e atualmente trabalho como consultor e emendor de empresários da área de dedetização. E hoje nós vamos falar sobre a importância de você ter o relatório MIP. Você sabe o que é o relatório MIP? Então eu vou te explicar. Mas antes de a gente continuar com esse vídeo, não se esqueça, dê o like, se inscreva no canal, deixe comentários, compartilhe com todo mundo que você puder, que aí você vai me dar uma força e faz com que esse nosso conteúdo seja transmitido para muito mais pessoas. Segue a vinheta! Química e controle de pragas urbanas Oferecimento Cobra saúde ambiental Pés fácil, fácil de usar, barato de pagar E Interfina Meus amigos, existe um relatório muito importante que as empresas controladoras de praga precisam fazer para os seus clientes. Principalmente aqueles clientes que dão mais valor no serviço, que é o nosso público-alvo. Afinal de contas, a gente não quer trabalhar a vida toda para aqueles pequenos comércios, para residências. Não que a gente tenha que deixar eles para lá, mas quanto mais você vai crescendo, mais ferramentas de controle você tem que ter na sua empresa. E o que vem a ser o relatório MIP? O relatório MIP é, digamos assim, todo o histórico que você tem com aquele cliente. Ou seja, você fechou um contrato com aquele cliente. Primeira coisa, você precisa montar uma pasta para que fique do seu cliente. O que vai ter naquela pasta? Vamos lá! Todas as suas licenças, sanitário, ambiental, cadastro técnico federal, RT do seu conselho de classe. No meu caso aqui é o CRQ. Precisa ter também todos os dados dos seus colaboradores. Ficha, contratação, atestado médico de saúde, periódico, os treinamentos, PGR, PPRA, LTCAT. Todos esses documentos. Documentos do produto que você utiliza, dos produtos. Ou seja, ficha técnica dos produtos, ficha de segurança dos produtos. Tudo isso e mais algumas coisas precisam estar nessa pastinha. A gente também não pode esquecer do nosso contrato com o cliente e do cronograma de serviços. E toda vez que você faz um serviço lá, você vai guardar aquele relatório do serviço, certificado de execução do serviço, laudo técnico, naquela pastinha. Porque o dia que esse seu cliente tiver uma fiscalização ou uma auditoria, ele vai ter tudo na mão. Agora, vejamos. Dar um certo trabalho e deixar as coisas no papel é uma coisa meio antiga, né? Aqui na minha empresa eu faço diferente. Eu utilizo o programa da Benu IRP. Que é o programa mais completo para diretizadores que nós temos no Brasil. E sabe o que é legal? Ele faz esse relatório MIP automaticamente. Porque todas as ações que você executa naquele cliente, já fica salvo no servidor. Ou seja, você fechou o contrato? Todos os documentos que eu falei que você vai montar naquela pasta, já ficam online. Você executou um serviço, já fica registrado nesse relatório o produto que você usou, a quantidade que você usou, o lote que você usou, tudo registradinho. Ah, você fez o monitoramento dos porta-iscas, por exemplo, arroedores? Você vai fazer aquele monitoramento com o seu aplicativo da Benu IRP? Você não precisa anotar nada em planilha. Você vai lá, o QR Code da etiqueta já vai aparecer. Porta-isca que você visualizou, você vai sinalizar lá. Já vai direto para o seu relatório MIP. Outra coisa, você está no seu cliente e você viu alguma coisa irregular, você vai no próprio aplicativo da Benu tirar a foto e essa foto já vai para o seu relatório MIP. Vai aparecer no seu relatório o funcionário do seu cliente que acompanhou o serviço. A nota que ele deu para o seu serviço, a hora que começou o serviço, a hora que terminou, tudo sai automaticamente. E legal, você não precisa ficar mandando isso para o seu cliente não. Ele vai ter uma senha lá na plataforma ou pelo aplicativo e o seu cliente, toda vez que precisar, vai entrar lá com o login dele e vai pegar tudo o que ele precisa em tempo real. Então é muito mais fácil. Além do que, vou contar um segredo para vocês aí. Quando vocês forem fazer uma vistoria técnica, visitar um cliente desse, que aliás ainda não é seu cliente, você vai tentar vender o seu serviço, já mostra o sistema, mostra o gráfico que esse sistema dá para você, que o seu cliente vai ter acesso. Te garanto que depois que ele vê as funcionalidades que você vai oferecer para o seu cliente, vai ficar ainda muito mais fácil ele fechar serviço com você. Porque é assim que eu faço aqui na minha empresa. Por isso eu recomendo você utilizar o sistema da Benu ERP, que é o sistema completo. Agora, se você é uma empresa pequena, que não tem necessidade de todas essas funcionalidades, e você quer ter um sistema com as principais funções do dia a dia e com um custo bem mais em conta, você adquira agora mesmo pelo site pestefácil.com, que é da mesma empresa da Benu ERP, que você vai adquirir na mesma hora o sistema pestefácil.com, que é o sistema com as principais funcionalidades de uma dedetizadora, inclusive com o aplicativo de ordem de serviço, e você vai pagar menos de R$100 por mês. pestefácil.com, pessoal. Muita saúde, prosperidade e até a próxima.